Aí eu falei com o Júnior e disse, não, eu já sabia que você ia mesmo, você é o irmão José e tal. Pense num cara de coração bom, Júnior, um cara bom mesmo, de conversa, a gente conversar, a pessoa entende. Enfim, aí a gente começou o Soteirões, isso foi no 2004, terminando o mês de fevereiro a gente começou a ensaiar. O primeiro show do Soteirões foi 7 de abril de 2004, no Cantinho do Céu. Cara, e do João Bandeira, tu se recorda como foi que tu saiu, pra onde é que tu foi, como foi? Pois é, aí veio o João Bandeira esse tempo aí, bom, maravilhoso e aí as fases, né? Que aí veio as bandas, metal, essas coisas aí, veio mudando, né? E as empresas, outras empresas crescendo, outros artistas, outras coisas. Enfim, aí foi passando, né? E tudo tem aquela fase aí, teve um tempo que aí o Zé, acho que foi um tempo que chamaram o Zé pros Brasas, que o Toga saiu e teve aquele negócio, bala aí, vira pra cá, enfim, aí ficou que... O Zé já cantou nos Brasas? Não. Tentaram. Foi um convite. Quase que vai. Quase que vai, foi um convite. Aí não foi, aí ficou de boa e tal. E... Aí o certo que aí ficou, com o tempo aí o João Bandeira teve um problema de saúde e tal, e aí ele ficou, não, vamos entregar mais pro João, acho que foi tipo isso, né? E eu sei que ficou mais por aqui a banda, né? E com isso o Zé disse, rapaz, eu tinha vontade de ver, me chamaram aí, eu não fui, não sei o quê. Aí eu, nós no João Bandeira trabalhando, eu disse, Zé, porque você não tem coragem de botar um projeto pra você, não? Aí eu disse, Zé cantou, Zé cantou. E eu tô aqui, bora fazer um negócio pra nós, eu que, como se diz, eu que lancei a ideia e falei pra ele isso aí. E aí ele ficou, rapaz, mas a gente vai fazer, como, sem nada, sem a gente ter condições, nada e tal. Eu disse, rapaz, você não tem coragem de ir lá no, na época era, chamava pastor, é o... Assis Monteiro. Assis Monteiro. E ele ficou enrolando e tal, o Zé é muito difícil de decidir as coisas logo e tal. Aí um dia eu tava na casa, na minha casa mesmo, no horizonte, ele chegou no carro. Bora, hoje nós vamos lá. Diz, vamos ver, vamos. Aí nós fomos. Chegamos no Assis, no Assis Monteiro, ele recebeu a gente e tal. Aí o Zé falou isso aí. Aí o Assis Monteiro disse, Zé, eu não acredito muito que você saia do João Bandeira, não, que você já recebeu a proposta aí dos Brás e tudo, toca do Vale. E os Brás eram com ele também, com o Assis. Aí ele disse, não, mas eu... Se der certo aí, eu vou fazer. O Okima Rocivouca, ele tá aqui comigo, ele sempre fala e dá certo e... Eu queria ver aí, aí o Assis se animou, né? Depois, vamos preparar o CD. O resto aqui, tudo é comigo. E a gente conversou bastante lá no escritório dele. Quando a gente saiu, quem chega? O Isaía. O Isaía não tava lá, o Isaía chegou lá. E a gente foi embora. Eu acho que foi participado com o Isaía, lógico, né, a história. É, ele contou. E a gente ficou trabalhando, o João Bandeira é normal e tal. A gente, naquele negócio, não, se o homem realmente quiser, nós vamos pra cima. E eu sempre, eu disse, dá certo. Que isso é até o nome, Zé. Mas o João Bandeira não sonhava de você estar pensando isso aí, não? Não, eu acho que nós tava, nessa época aí, tava só o Junho. Ah, sim. Só que é o Centro de Renda, o Zé cantou, o Junho e eu. Tá. Aí foi no tempo que o João Bandeira foi cuidar dos problemas dele e tal. Enfim, aí o negócio ficou assim, eu não sei o tempo. Qual foi o tempo. Que o Isaía vai, a gente viajando, a mulher do Zé foi, falou com ele, que disse que o Isaía tinha ligado, queria falar com ele. Aí já tava, o avião já tava com um ano. Já tá em um ano de avião. O avião já tava bem, já tava andando já. Aviões começou já. É aceitado já, né? É. E aí eu sei que foi o convite que o Isaía fez. A mesma ideia que eu com o Zé levando lá pro Assis, aí o Zé ia vir, rapaz, eu vou mudar o da banda. Pá, ligou pro Zé. Aí pronto, aí o Zé aceitou. Vamos tá aí, logo decidiram o nome e tal. E eu fiquei de fora, já fiquei de fora aí. Foi? Eu disse, rapaz. Aí os meninos já diziam, os meninos que estavam lá na banda, o baterista que era o... que trabalhou com a gente, que era o Piquinês, né? Aí o Piquinês tava lá no junho, fazendo um serviço lá no junho. Eu disse, mas você vai também, não vai que ser direto com o Zé, assim, pra... Vocês... O Bandeira é no homem, é na mesma cadeira. É um de um lado do outro. No quarto do hotel, do mesmo jeito. Eu disse, não, mas até agora ele não... O Zé não falou nada, não. E o Zé tinha... O Zé recebeu o convite, mas até agora não... Acho que vou ficar por aqui mesmo. Aí ficou aquele negócio e tal, aí... Aí o Zé... O Zé disse, se vou... Rapaz, eu tô indo lá na IER, que era a IER. Falar lá com o pessoal lá e... Queria que você fosse mais eu, porque eu... Queria que você fosse trabalhar mais eu mesmo. Tá? Você fala aí com o pessoal. Tá bom. Aí vem um monte de alegre, chegam aí, a gente conversou. E eu sei que é a primeira conversa de cara, e o Zé disse, rapaz... Isso aí eu quero... Agora eu queria o Silvuca comigo. Eu já disse, é, rapaz, porque agora no começo... Mas você ganha quanto lá, Silvuca? Aí eu disse, tal. Ele disse, não, mas... Você ganha por semana? Eu disse, não. Puxou. Eu disse, não, não dá, não, pra gente pagar, não. Aí eu sei que a gente saiu lá da IER. Aí eu já fiquei triste. Eu disse, pronto, eu já tô fora. Mas era tanto dinheiro assim, diferenciado mesmo? Não era porque os caras são ruins de negócio? É porque no começo, né? Começando o projeto, aí... Não tinha tocado, não tinha nada, né? Pra segurar aquele tempo, pra até começar a tocar, né? Aí o Zé disse, não, mas agora eu fiquei desanimado. Se não dá certo, eu fiquei desanimado. O Zé falou isso, né? E a gente foi pro horizonte. Mas pra ele, no caso, o Farmeri, pra ele, tava melhorar? Não. Ou não? Não tinha nada certo. Porém, ele... A conversa era, eu não sei de quanto era a sociedade, né? O Zé era sócio, né? Solteirão, o Zé cantor sócio e o mais restante. O Zé começou desde o início como sócio? Eu acho que até hoje o Zé é sócio, né? Eu não sei como é. O Zé não foi muito de falar esse lá, né? Aí... Aí... O Zé, acho que falou, acho que foi com o Carlinhos. Não, mas eu queria se irritar. O Carlinhos propôs um fixo por mês. Não era tanto, mas aí eu analisei. Disse, rapaz, como é que vai ser, mano? Aí, nesse tempo, o João mudou calcinha de renda pra... Armou bandido. Aí ficou um negócio meio... Pro povo, né? Ficou um negócio novo, né? E ficou meio assim. Aí já era o cantor, uma turma mais nova. E eu disse, eu me identifico. Tipo assim, eu ia cantar, o cantor era o Zé. Eu ia tocar, o cantor era o Zé. Entendeu? No jogo bandeira. O meu repertório era com o Zé. Aí, como é que eu ia me identificar já com a parte já... O João ir pro lado do fórum romântico. Calcinha preta, esse estilo aí. Eu disse, o Zé ir pra lá e ir agora. Aí, como o Zé falou com o Carlinhos, e ver essa proposta de um fixo por mês, eu disse, eu vou. Aí eu falei com o João e o João e ele disse, não, eu já sabia que você ia mesmo. Você é o irmão, o Zé e tal. Pense num cara de coração bom, o João. Um cara bom mesmo. De conversa, a gente conversar, a pessoa entende. Enfim, aí a gente começou o Zoteirões. Isso foi num... Foi num dois mil e... Dois mil e quatro. Terminando o mês de fevereiro, a gente começou a ensaiar. O primeiro show do Zoteirões foi 7 de abril de 2004, no Cantinho do Céu. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!